Bom, pessoal, se o governo conseguir colocar o seu time para comandar essa CPMI, é melhor que ela nem exista, porque quem assistiu a CPI da Covid viu lá o que foi aquele teatro, nossa, nojento. Cara, coisa nojenta aquela CPI da Covid. E dava nojo, dava vontade de umitar olhando para a cara daqueles caras lá. Nossa, só homem nojento, né? Só gente de boa índole, né? Vamos para não falar o contrário. Tomara, tomara que não seja dessa maneira aí. Tomara que o governo não consiga esse drible aí na direita, né? Porque a posição, vamos falar assim, a posição brigando aí, hoje é 22 do 4, brigando esse tempo todo para conseguir a instalação da CPMI. Aí no final, o juiz que vai apitar o jogo, os juízes, né? O juiz e o VAR que vai fazer o jogo, ele é membro do outro time. Não dá, não tem condição. Toda hora que tiver uma penalidade, entrar no carrinho, vai poder dar cotovelada, vai poder entrar no carrinho, vai poder dar soco. E se o time da oposição for lá reclamar com o juiz, ele vai falar, não, não aconteceu nada. Segue o jogo. É como diz aquele meme, né? Esperou o contato, o contato veio. Vai ser um teatro. Se essa CPMI acontecer nesses requisitos aí, em que o governo quer, vai ser ruim para o país, vai ser péssimo para todo mundo. Infelizmente. 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 Infelizmente.